A inovação de Di Maria está bem encaminhada, vai continuar no Benfica? Vai continuar no Benfica, isso já foi anunciado, o Di Maria vai continuar no Benfica E há a imagem daquilo que passou há um ano Que o Di Maria estava no Mundial e regressou depois do Mundial Ou veio depois do Mundial para assinar o contrato O mesmo se passou agora, o Di Maria é o jogador do Benfica Depois de tantas idas e voltas, finalmente, Ángel Di Maria não se pondrá na camiseta de Rosário Central em este 2024 Seguirá sua carreira em El Benfica, onde estive durante todo o último ano Te robo 5 segundos, suscríbete a mi canal de Youtube, me das uma mão realmente gigante para seguir crescendo E o melhor de tudo é que é gratis, e já se deixas um like, sos um fenômeno, seguimos Assim o confirmou Gonzalo Belloso, o presidente do Canalla Muitas coisas em conjunto, o clube todos os dias cresce um pouco, todos os dias melhor E creíamos que, creemos, e creíamos que estávamos em um grande momento para receberlo Em um plantel afianzado, com o mesmo plantel que obtivemos no campeonato Com muito reforço, com um técnico da casa, e com uma estrutura sólida do clube Que creemos que é o melhor momento para que ele pudesse vir Ele nos informou do fato das amenazas, que começou a correr em dúvida a possibilidade de vir Que não se sentia seguro, e que ia tomar uma decisão finalizando a Copa América Assim que, bom, Roberto, o sábado, sábado à tarde, nos comunicamos com ele E me disse a decisão de que não vai voltar ao clube, que não sente as garantias de segurança para ele e para sua família E, bom, ante isso, não posso abrir um juiz de valor, são questões muito personales, questões de segurança Sim, por suposto, para nós, nos duele porque o queríamos, respeitamos muito sua decisão Mas, bom, central, amanhã tem que jogar de novo, o fim de semana de novo, e estamos bem E estamos mirando o que vem, este é um caso cerrado Sim, o faço oficial, porque ele me o fez oficial o sábado E tudo o que se disse, em todo este último tempo, a verdade, há pouquíssimo que seja certo Nunca falamos de duración do contrato, nunca pediu por quatro meses, ou dois meses, ou dois anos Simplesmente, em todo este último tempo, estive evaluando se retornou ou não Se lograva sentirse seguro com a família ou não E, bom, não se convencieron de isso Nós pudimos contarle nossa própria experiência Que com Carolina nós vivíamos em Uruguai Quando assumimos a presidência do clube Tuvimos amenazas de todo tipo Verbales, estritas em minha casa, no de meu joelho, no de minha mãe Não quer dizer que todo o mundo tem que fazer como eu sou Mas as amenazas depois se convidaram em apoio Habrão notado, sobretudo nas redes sociais, o enojo generalizado que há do hincha de Rosario Central com Ángel Temos outra situação no futebol argentino que divide aguas Porque de um lado tens a que não entende como podem enojarse com o bicampeão de América e campeão do mundo com a seleção argentina E do outro lado estão os canais que se expressam contra o número 11 por não ter regresado a vestir sua camiseta Eu vou plantear a visão que vejo que há entre os hinchas de Central Expresam que Di Maria jogou com sua ilusão e que, de haver avisado antes sobre sua decisão Ou não haver prometido tanto, toda esta bronca nos hubiese generado Que esperar a último momento para não regresar foi uma mala decisão por parte de Angelito Que a esposa o tem atado da correa e que não decide ele que fazer, mas que a seguir a ela Em reiteradas oportunidades, Central o invitou a ver algum partido e nunca pisou o gigante da rollito desde que se foi Que prometeu várias vezes que ia voltar tanto em on como em off e não o fez 36, depois de Mundial já estava Depois de Mundial já estava 36, depois de Mundial já estava Depois de Mundial já estava Responsáveis nós, de lo que se genera em Rosario Por tu, não sei se tu volta ou tu suposta volta, vos me corrigirás Não, na verdade que estou, como disse sempre, estou tranquilo Estou sempre pendente de tudo É o que disse sempre, é um sonho, o poder voltar Lo disse e o vou dizer sempre Mas, nada, estou tranquilo Últimamente também estive um pouco vendo Tudo o que estive passando em Rosario Que isso também Te influi muito, não? Na família, em tudo Temos meus filhos aí, tenho minhas irmãs E todas as coisas que estiveram passando A um não lhe afecta e lhe chocou um montão Mas, nada, acho que essas ganas, essa ilusão sempre estão E nada, ayer estive também vendo um pouco o sorteio da Libertadores É um pouco tudo, né? O que a um se lhe mete na cabeça Mas, nada, estou tranquilo E esperando que, bom, que se termine o contrato com o Benfica E ver o que é o que eu faço Sim, Central está sempre, Central está sempre aí presente Sempre o tenho aí como o momento mais deseado para mim De poder ir a retirar a Central Como digo sempre, não é somente retirarme, mas ir quando ainda estiver bem E sentir-me em plenitude para poder dar-lhe tudo o que me deu também, Central Mas, sempre digo o mesmo, não? Isso é futebol e muitas vezes sempre disse que estava aí, que estava aí E, bom, as coisas se vão dando de uma maneira ou de outra Que ainda sigo estando aqui, mas em minha cabeça sempre está É obvio que tenho meus amigos, minha família E sempre esses mensagens estão, quanto falta e não sei o que Mas, bom, o futebol é como você sabe como é E um se vai adaptando também a sua vida, a sua família E também um pouco o que já disse, como está agora a Argentina Com inseguridade e tudo Também te faz pensar e reflexionar um pouco tudo E te dá esses temores, esses miedos Mas, bom, a vezes também o coração tira muito A família, os amigos E, bom, por isso sempre está dando a volta na cabeça de uma A verdade que me pone contento porque estão em um bom presente Porque Central está muito bem com eles As coisas estão indo muito bem É obvio que o futebol argentino tem os altos e baixos dos equipos Que ganás dois, perdés um, empatás É assim o futebol argentino E, por outro lado, a felicidade E a verdade que me saco o sombrero por Marco Porque haver superado esse record de gols De tantos sacrifícios, de tantos anos Vistendo a camiseta de Central E haver estado com ele Haber compartilhado o historio com ele E saber a classe de pessoa que é Creo que se o merecia mais que ninguém E seguramente será muito, mas muito difícil Que alguém o supera Porque é uma quantidade de gols muito alta Para o que é o futebol argentino Para o que é central Que, bueno, são equipos que faz gols Mas é difícil e a verdade que ele se o merecia mais que ninguém Feliz por tudo o que aconteceu Creo que sacando as lesões Que são coisas que normalmente podem passar no futebol Haber sido campeão da Champions Ganar a décima com o Madrid Haber chegado a uma final de um Mundial Depois de muitos anos que a Argentina não chegava De a maneira que chegamos Com muitos gols, com muitas ganas Com um grupo espectacular Creo que era mais que o merecido E acho que por isso Estou mais que satisfecho do ano E feliz por tudo o que logré Creo que é um pouco raro Mas eu acho que ter chegado a uma final do mundo Foi algo que nunca tinha imaginado Quando era pequeno poder estar Não a pude jogar Mas eu acho que foi o momento mais lindo Em minha carreira Sempre disse o mesmo E o que me parece a mim Para mim são dois jogadores diferentes Completamente Leo se vê em cada partido É o arranque corto O passar um, dois, três jogadores Como se nada em uma balda E o cristiano é da potência Os tiros de fora São dois jogadores diferentes Que para mim Se eu seria de a FIFA Tendria que colocar dois valores de ouro Um para que juegue eu E um para os outros E depois vou voltar a centrar O outro grande Eu acho que para dizer Como te posso dizer Estive em os grandes clubes De Europa Creo que é a realidade Fui dois mundiais Ganhei a Champions Já Fui no Real Madrid Arranquei em um equipe um pouco mais chique Como o Benfica Mas em Portugal Um era o mais grande Pasé ao Manchester United De um grande A outro grande E acho que Depois de cá Acho que é hora De voltar para a Argentina Espero que seja assim Não sei A verdade é que nunca Nunca Se me cruzou por a cabeça Ir a jogar Estados Unidos Sempre Em meus últimos anos Me gostaria de fazer En Argentina En onde saí Mas nunca se sabe Creo que Hay muitos jogadores Que van já Con uma edade alta E ainda Le siguen dando Ao futebol Estadounidense Esa calidad Que tienen os jogadores E, bueno, Creo que Nunca Hay que dizer Nunca, no? Em algum momento Pode passar Pero, bueno Por agora Mi cabeça Não está Em Estados Unidos Tu sonido É volver a central? Sim Sim, me gostaria Poder retirar Te gostaria Poder retirarte Con a camiseta De central Sim Retirarme Pero volver Todavia estando Estando bien Poder jugar Estando bien E, 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 eso Proyectándolo Cuanto, cuanto más Tenés en el PSG Eh, bueno Ahora PSG Dos años más Este Tengo este Más uno más E aí decidirás Tengo este Más uno más Que seria Después Del mundial Después Ajá Ahora que Imagino La gente de central Está empasionada No sé Si para vos Es algo Que te desvela Que es algo Que tenés pendiente O no Jugar una Copa Libertadores Con central La verdad que sí Que me gustaría Me gustaría volver a jugar Una Libertadores Solamente la jugué una vez Y tenía 17 18 años Entre 7 y 18 años Era muy chico No No pude vivirla tanto Eh Pasó todo muy rápido Mi paso por central Fue todo muy rápido Ganarla Entonces Fuerte Si es un sueño Ganarla Con central Sería un sueño Sería un sueño Poder ganarla Creo que Es un sueño Poder lograr Un título Con central Esa es la realidad Es un sueño Que me gustaría Poder cumplir Pero creo que Ganarle a Libertadores Ya creo que No es ni un sueño Pasaría Pasaría por encima De ese sueño Creo que sería algo histórico Algo Inolvidable Para mí Para poder terminar Mi carrera Sería El broche final El mejor broche final Que podría Un cúmulo de cosas Que hicieron que los hinchas Estén con la bronca Que están Ellos O ustedes Si están viendo este video Sabrán explicarlo mejor No tengo dudas Yo en la parte En la que puedo llegar A estar de acuerdo Es en la que Debería haber tomado La decisión mucho antes Que él cargaba Con esa responsabilidad Por sus propias declaraciones Porque si no decía nada No tenía nada Para cumplir Si él en mayo Tomaba la decisión Ya estaba Y listo Ahora Muchos hinchas No quieren saber nada Con que ni siquiera Pueda llegar a volver A mediados de 2025 Muchos realmente creen Que se cago en central Porque también está claro Que central Invirtió muchísimo En mejorar el estadio En refuerzos En infraestructura Movió cielo y tierra Para garantizar Que todo esté a la altura De una semejante figura Como Di María Ahora Yo me pregunto Y si no tomó La decisión antes Porque realmente Tenía intenciones De volver Y si es real Que no puede Por un tema de seguridad Yo estoy lejos De ser defensor De los futbolistas Pero parándome En su lugar Yo siempre sería agradecido Con el club Que me formó Y me gustaría Demostrarlo Con diferentes acciones Ahora No sé si estando En Europa Hace tanto tiempo Acomodado Compitiendo en Champions Teniendo esposa Hijas Tomaría la decisión De volver a jugar acá Que se yo Es mi visión Y trato de entender Todos los puntos Puede ser que haya tardado En comunicar la decisión Porque realmente Quería volver Y quería asegurarse De que todo estaría bien Ahora En ese caso Podría haber comunicado Algo en el transcurso Estamos esperando Para tomar la decisión Por esto Por esto Y por esto Y para de alguna manera Decirle algo al hincha Entiendo que sienten Que no le fue de frente Como debería haberlo hecho Y ahí está el problema Te terminás enterando De que va a ser Por el presidente de Benfica Por un mensaje de Instagram No por él Pero vuelvo Muchos ningunean El tema de la seguridad Y yo por ese lado Lo super entiendo Ahí María Por ahí al principio Pensó una cosa Y terminó siendo otra No me cierra Porque él hubiese querido Boludear tanto a Central Como dicen algunos hinchas Insisto Todo esto claramente No va a sacar Que está mínimo Entre los 5 o 10 futbolistas Más importantes De la historia de la selección Y eso entiendo Que los hinchas de Central Lo saben Y su carrera Ha sido un éxito gigante Real Madrid PSG Juventus United Una locura Pero bueno Quiero ver qué opinan ustedes Los voy a estar leyendo En los comentarios Adiós